E aí torcida tricolor meus queridos amigos como é que você está eu sou Thiago Ferreira aí olha só não é que o Mário Bittencourt fez a vontade da torcida rapaz ou vai fazer né é isso que a gente vai falar aqui você vai descobrir que nesse vídeo fazendo suspensinho para você como sempre a outra coisa também que é importante é todos os detalhes sobre Gabriel Teixeira E aí tem opção de compra quanto que o Fluminense vai receber pelo empréstimo Olha só nós vamos conversar aqui com você mas antes calma tem coisa boa aqui o Hora do Fluminense está com quase 44 mil inscritos e cara você não pode ficar fora dessa sério você não pode então se inscreva aqui no canal ative o Sininho do Colô também para deixar todas as notificações tudo isso é muito importante para o crescimento aqui do canal meus amigos é te agradeço por tudo e pelo carinho outra coisa é deixar o gostei quando você deixa o gostei você automaticamente manda esse vídeo para mais pessoas então o gostei que parece algo ser tão simples e inofensivo né ajuda muito a gente aqui então eu te agradeço do fundo do coração obrigado e bora para mais um vídeozão aí primeiro vamos falar sobre o Gabriel Teixeira e depois vamos falar falar aí que sobre o Mário Bittencourt o Gabriel Teixeira a Gabriel Teixeira é menino foi embora né e eu acho que dificilmente ele volta tá mas eu vou trazer minha opinião agora né gente informação do dele vai nessa Vitor Lessa meu querido amigo né trouxe essa informação para nós falando o seguinte o Fluminense vai receber 500 mil pelo empréstimo do Gabriel Teixeira tá só para tu ter ideia o Fluminense pagou um milhão para o empréstimo do Natan né já no caso vai ganhar 500 mil aqui pelo empréstimo do Gabriel Teixeira e olha há uma opção de compra fixada em contrato no valor de 2 milhões de dólares tá por só 60 por cento dos direitos econômicos jogador não é 100% não por 60 por cento cerca ali de 9,3 milhões na atual cotação o jovem fica até o final do ano e já foi anunciado vamos lá gente o que que eu achei desse negócio excelente esse negócio esse negócio para mim foi ser nem olha já tem um tempo que eu não vejo Fluminense negociar tão bem consegui isso mandou muito bem a diretoria do Fluminense tá fez um negócio muito bom e olha vai vender ali 60 por cento não vai ser tudo ainda vai ficar com um pouquinho ali lembrando que essa opção de compra é uma opção né caso no fim da temporada o Grêmio fale não vamos comprar o garoto ou fale não vamos comprar aí volta tá mas caso Grêmio é compre o Gabriel né vai ser muito bom muito bom para o Fluminense pelo menos em relação aos valores e o fato também de ganhar 500 mil rapaz pelo empréstimo ótimo número também acho que o Fluminense faz um negócio excelente desejo aqui boa sorte para o Gabriel Teixeira tudo de bom na carreira dele que ele venha ganhar seu espaço no Grêmio e mandar muito bem por lá né é o que a gente torce né não deu certo no Fluminense mas que de certo não desejo nada de mal para ninguém vocês sabem disso mas pensando no Fluminense eu acho que o negócio é muito legal muito interessante parabéns a diretoria do Fluminense aí diretor e tem gente que eu fico né tem tem gente que fala que eu só falo mal do Mário Bittencourt vê se pode não vê os vídeos né conversando com o meu diretor aqui então isso vamos lá vamos para cima e tem mais informações para você então Gabriel Teixeira tudo de bom para você esses foram os últimos detalhes tá lembrando que o Fluminense não ajuda em nada em relação ao pagamento do salário o Grêmio vai pagar o salário do Biel integralmente Belezinha então isso valeu Biel agora vamos aqui né gente vamos conversar um pouquinho sobre isso Mário Bittencourt fez olha gente o Mário Bittencourt fez a vontade do torcedor você tem noção bom vou trazer para você colocar aí na tela a informação é um seguinte do meu amigo também Vitor Lessa Vitor Lessa você tá impossível Olha só novidade a torcida pediu e vai ter o Fluminense vai fazer um treino aberto para a torcida na sexta-feira véspera da estreia do Brasileirão o assunto começou a ser discutido ontem e a diretoria está reunida hoje para definir os detalhes do evento e em seguida confirmar a diretoria tinha intenção de fazer alguns treinos em laranjeiras em vésperas de partidas mais decisivas e especiais né Tiagão o que que tem de especial né no jogo contra o Santos nada a gente não na realidade e a essa reunião né entre a torcida do Fluminense e os jogadores vão acontecer por causa do que já aconteceu que foi ali o título é do Carioca então acho que vai ser legal acredito que vai ter muita gente vai ser muito bom é lembrando é antes da partida é do sábado então é depois do jogo de amanhã tá bom pessoal então fique tranquilo não é antes do jogo da Sul-Americana é depois e antes do primeiro jogo do Brasileirão aonde o Fluminense vai enfrentar o Santos tá gente Fluminense enfrenta o Santos bom se tem algo que eu sempre critico do Mário Bittencourt Palangione a diretoria atual do Fluminense é o distanciamento e como eles tratam a torcida do clube né acredito que o Mário Bittencourt para falar o português claro ele caga e anda na desculpa falar essa palavra aí né ele defeca e anda para a a torcida do Fluminense para sua opinião esse tipo de atitude é importante pessoal Thiago importante porque é importante para aproximar os jogadores da sua torcida conquistar aquela química que a gente sabe que a química que quando pega torcida e jogadores é diferente os jogadores correm mais os jogadores se dedicam mais conseguem produzir melhor quando tem a torcida do Fluminense ali então esse ato desse treino né para os torcedores abrir esse treino dos torcedores é ótimo para que tantos torcedores quanto tem é quanto os jogadores né se sintam ali abraçados e acolhidos então aqui acho que o Mário Bittencourt acertou muito né foi um pedido da própria diretoria do Fluminense eu até coloquei no meu Twitter é porque eu não separei aqui não vai dar tempo de pegar né eu coloquei no meu Twitter o seguinte que a ideia era muito boa e o próprio Mário Bittencourt falou que estava na sua pauta de fazer treinos nas laranjeiras porque existem jogadores que jogam no Fluminense há um bom tempo e não foram nas laranjeiras ainda por quê Porque o Fluminense agora treina no Carlos Castilho né antigamente o Fluminense treinava nas laranjeiras e ficava perto dos títulos ali né da importância histórica das laranjeiras na sala de troféus então ali eles sabiam um pouco mais sobre a importância e o tamanho do Fluminense como eles ficam lá no CT Carlos Castilho eles ficam um pouco isolados tá pessoal então ali eles não tem esse contato histórico com toda a história do nosso fusão então é interessante de todos os lados para mim aqui marco um golaço diretoria do Fluminense e que não seja só essa vez faça umas vezes aproxime-se né Aproxime-se Mário Bittencourt do torcedor né E eu espero de verdade que não esteja acontecendo isso porque é ano de eleição porque essa ideia é muito boa é muito boa e é algo que tem que ser feito regularmente tá outros times também fazem isso e eu acredito que que para o Fluminense seria muito bom muito bom mesmo né e bom que já vai dar ânimo para os torcedores para começar né o campeonato brasileiro que é algo muito importante para nós e precisa de ó muita cabeça porque é importantíssimo e dificílimo né é isso Mário Bittencourt fazendo o que a torcida pediu o rapaz quem diria né quem diria e o bom negócio do Fluminense com Gabriel Teixeira Negoção Fluminense mandou bem beijo no seu coração e tem gente que vai falar que eu sou reclamo sempre vai ter você né que vai falar ai Tiago antes Mário Bittencourt tá bom beijo no seu coração obrigado pela sua presença ó pessoal fiquem todos bem tchau e olha a qualquer momento a gente pode surgir aqui beijo e tudo bem tchau e valeu pessoal